É... Cês acham que... Não, 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 a Megera tá a pá aqui. Ela reclama e eu digo Que? Que? Daí ela reclama mais e eu digo Que? Que? Daí eu chamo ela de Megera e ela diz Que? Que? Aí eu digo Que? Aí ela diz Que? E eu digo queijo. E aí o chat diz o quê?